Eterno Deus, te pedimos encarecidamente, dispensa dos mais altos céus, do teu bálsamo, que como um óleo ele unja nosso coração, nossa alma, unja também os nossos pés, para que nunca saiamos do caminho certo. Essa senda divinal é um caminho apertado, realmente muito estreito. No entanto, sabemos que é a única que nos leva aos céus. Estamos passando por muitas dificuldades nesses últimos dias, dificuldades espirituais, porque bem sabemos que para a nossa carne a vida na terra tem melhorado. O homem hoje tem muitos direitos, tem tanta coisa em termos de lei que veio para nos beneficiar. É claro, não há justiça em tudo, porque há uma grande corrupção nos poderes, nas autoridades, em muitos daqueles que governam os países, os estados, as cidades. Mesmo assim, a gente vai vivendo, a gente vai suportando. Se há fome, se há pobreza nesse mundo, sabemos que é tudo o cumprimento da sua palavra, resultado de tudo que já falamos aqui. A maldade do homem traz a injustiça. O povo sofre, principalmente o mais pobre, o mais necessitado. No entanto, o Senhor nos tem dado forças nessa parte e estamos seguindo em frente. Agora, Pai, o pecado, a tentação está aí, lutando contra a nossa alma dia e noite. E agora, para completar tudo isso, surgem os falsos profetas, os falsos doutores, os falsos mestres, os falsos pastores. E a gente vê uma mistura de doutrina, de uma pessoa que acha que tem esse conhecimento, aquela tem outro. Tudo isso é lançado contra o seu povo. E o que a gente vê? Uma grande confusão. Igrejas, mais igrejas surgindo, teologias também, filosofias. E se a gente, nesses últimos tempos, não receber a sua ajuda, não tiver o discernimento, a gente perece nesse mundo de tantas ideias, de tantas ideologias. Porque é preciso, Pai, que haja em nós firmeza, para que não saiamos da sua palavra e a entendamos bem. E nessa busca pelo conhecimento desenfreada de muita gente, a gente tem encontrado, principalmente na internet, um turbilhão de ensinamentos, que, na verdade, contrastam com o que é realmente a sua palavra. Mas nem todos estão preparados para entender e compreender isso. Até a gente, sim. Quer gritar ao mundo que as coisas são de um jeito. No entanto, uma onda de informações vai mostrando para a igreja que é de outro jeito. E o que a gente está vendo é muita gente desanimando, desistindo. Porque, mais uma vez, falamos para o Senhor, esse Evangelho reformado que surgiu, é um Evangelho que aprova o pecado, que diz que o Senhor é obrigado a nos salvar. E a gente vê uma avalanche de mau caratismo, de falta de educação, entrando no coração das pessoas. Tudo porque acham que, conhecendo a palavra e dizendo que acreditam em Cristo, já estão salvas. Altíssimo Deus, nunca foi tão difícil a gente te servir como agora. No meio de tudo isso, uma guerra de informações, como falamos, uma guerra de teologias. Cada igreja tem a sua, cada pensador lança aos ares as suas ideias, os seus ditos conhecimentos, e um pega um pouco dali, outro pega um pouco dali. E no final das contas, o cesto está cheio de muitos frutos, cada um diferente do outro, mas se dizendo a graça de Deus, o verdadeiro Evangelho de Deus. Nesta oração, já te encerrando, te pedimos. Dá-nos sabedoria para não sucumbirmos, para não afundarmos nesse mar que estão chamando de o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho, que não é o mesmo de muitos anos atrás. É um Evangelho novo, mas que está trazendo de volta o homem velho, a mulher velha, violento, mal educada, sem amor, sem compaixão, sem misericórdia. Livra-nos de tudo isso, Senhor. Tudo te pedimos com ação de graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. e amado Filho. Amém. Amém.